Música Oi galerinha do Youtube Esses são? Esses são os meus carros da Hot Wheels E eu vou apresentar pra vocês eles Espera aí, vamos mostrar Esse aqui qual que é? Esse é o Angels Oi Esse aqui é o Angels, esse aqui é qual? Esse aqui é o Corvette O vermelho Vai Acertou o roxinho Acertou o roxinho Vai agora o Corvette Ah, o Fórmula 1 Vai Vai Ui, errou Vai o outro Vai, vai na sequência Vai Corvette Uou, errou Vai agora, Ferrari Ferrari amarela Vai Ai, já não foi de novo Vai, Havan Sim Tá ruim, hein Vai lá, o carro de correr Vai, agora o dinossauro O dinossauro não vai Ele é ruim, filho Esse carrinho Mas acertou um Já já a gente tenta de novo Vamos tentar acertar uns dois, três Vamos tentar mais Vai lá, vai É o Angels Vai, coloca lá o Angels Lança ele pra ver se a gente acerta ele no balde Ah, você quer colocar ele de ré Vai Solta aí ele, Raul Roar Vai, aí, acertou Roar Vai, aí, acertou Vai, agora o Corvette Errou Vai, outro Vai O Fórmula 1 Acertou Vai, agora o amarelinho Vai, outro Errou Vai, Havan Vai, Havan não é muito boa É um carrinho meio Meio xixi lento É, ele não é muito bom pra ele Vai, outro E vai agora o Motossauros Roar Eee, Carro Hot Wheels Loops Olha, você quer colocar o Luigi aí também, cara? Então vai Vê se o Luigi vai O Luigi aqui Onde que ele oscou Olha lá, filho Olha lá, o Luigi tá pedindo socorro Dá tchau agora Fala tchau, galerinha do YouTube Eu volto no próximo vídeo Dá tchau pra galerinha do YouTube Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri